escute você precisa entender algo nessa hora para toda espera a uma promessa para toda promessa há um tempo e para todo tempo há uma certeza certeza de que Deus pode fazer todas as coisas e para ele não há impossíveis não olha só para cá ainda que pareça que demore ainda que pareça que nada vai acontecer ainda que a angústia queira bater no teu coração durma na certeza de que Deus cumprirá todas as promessas que ele fez para a tua vida porque para ele nada é impossível nada é impossível tudo vai se cumprir se você crer uma posse confirma essa palavra com teu amém aí do outro lado em nome de Jesus